Fala galera, PTG aqui Estamos fazendo um vídeo meio diferente hoje Uma partida 5 tank, pra ver o que dá Isso aqui não foi nada combinado Eu tava jogando aqui com o Gabriel aí O cara botou o Grock, eu botei o Johnson Ele botou o Akai E daí a gente começou a pedir tank e os cara botou tank A gente vai ver o que que vai dar com 5 tank aqui Bora ver essa partida Como é que vai dar Pedi pro cara que ligue o microfone aqui E aí Gabriel Ô Gabriel, tá ouvindo? Máximo Strolling Ai 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 Eu tô ouvindo ele, mas ele não tá me ouvindo Sai dai retornado Sai dai retornado Opa, foi esse bot aqui Parece que vai ser só eu falando né Ele não tá me ouvindo Tendo bagunça ali no meio de lá Tendo bagunça ali no meio de lá Tendo bagunça ali no meio de lá Chega com o Naute né Chega com o Naute né Opa Opa Tendo bagunça ali no meio de lá Tendo bagunça ali no meio de lá Que é o Grog né Que bota a bota de armadura Olha esse aqui, o jogo tá virando aqui Vem cá, bode Vem cá, bode Ah, o cara trolou hein Olha esse Grog Fechou a rua Fechou a rua Oh Vem cá O alvo é caindo ali hein Nós estamos perdendo Para um time de tanques Olha o cara lá zoando Vai ser na Ilda mesmo hein Ou não, calma aí Ih, travou Ih, Ilda Vagabuna Melhor o Vazak vai dar ruim aqui Vai dar ruim aqui Vai dar merda hein Ah, ele roubou o Caranguejo cara Boa, boa Vamos dar aquele OK básico aqui Seguir a Calda Tigreal Um 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 soco só O Balmond tá levando ali Que TF linda cara Que TF linda Que TF linda Morreu pra explosão dinhária do sapo Olha isso aqui cara A gente pegou Tô aqui pra trolar E tá ganhando a partida Ele já fez imortal Ah, Karina Ultou Boa Cheguei, ela jogou nice ali Eu tô 5 barra 0 5 barra 0 de Johnson Olha isso, cara Não tem dano nem muito Vai, Karina Ah, não O Grock trolou, hein O Grock trolou, hein Mãe aqui mesmo Ah, não morreu Vagabunda Vou dar uma zoada aqui Desse lado agora Pra ver Se eu ganhar minha frente Ah, errei Vagabunda Ih, o da morreu, hein 6 barra 0 de Johnson, cara Ih, Karina Ih, Karina Mandar aquele GG Pra provocar os caras Ih, Ih, Deu ruim aqui Melhor que basta Senão eu vou acabar morrendo Aí eu já volto Ultado Ele falou pra esperar Mas eu já tinha ido Nossa, hein Ultei junto com o Grock Na parede Que vagabunda Essa Nakagura Godlike E o Balmond Tá levando ali O Balmond Poderoso Balmond Nossa, tô sendo focado aqui Ui, lag Alguém Tentando de dupla Tentando de dupla Fugir Hoje não, hein Filho É Gendary É esse mesmo O cara Tá fazendo tanque O Lorde, vai dizer Ih, Ilda Vagabunda Robolord Nice Pegou, Karina Eita Calma aí Aqui dá pra pegar Uma Kioli Não, chegou a Karina Chegou a Ilda Agora vai ter destruição Ah, Grock Que sacanagem Esse Grock Trolou agora Tchau, cliente Tchau, cliente Tchau, cliente Legendary Tank Envei Pedosa Perdedor O Balmond Feito dois Crítico Perdemos Porque o Grock Tava a ficar Basicamente Mas é isso Falou Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau